Olá, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, conversou com a imprensa sobre despesas de custeio administrativo. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui hoje para anunciar, apresentar para vocês da imprensa e para a sociedade um informe, um boletim, que nós, do Ministério do Planejamento, temos trabalhado nos últimos meses. É um boletim para informar os gastos de custeio administrativo do governo federal. Esse é um trabalho que foi realizado por várias secretarias do Ministério do Planejamento, pela Secretaria de Orçamento Federal, pela Assessoria Econômica do Ministério e coordenado também pela Secretaria Executiva, pelo secretário Diogo. Qual o objetivo desse trabalho? É apresentar, primeiro, qual é o valor do chamado custeio administrativo, do custo da máquina pública, e a evolução desse gasto nos últimos anos. Mostrar o esforço que tem sido feito nos últimos anos, especialmente nesse ano, de redução desse tipo de gasto. Identificando quais são os principais gastos administrativos do governo federal. Então, vamos começar, até uma breve apresentação, que eu acho que já foi distribuída para vocês. Esses dados, ou será distribuído, então, na sequência. E esses dados vão estar todos também disponíveis na internet, no site do Ministério do Planejamento. Pode começar? Bom, como eu falei, esse boletim tem por objetivo dar maior transparência a esse gasto administrativo do poder executivo. Aqui o que eu vou apresentar são os gastos do poder executivo. O que a gente procurou fazer aqui? Usou um critério de quais são as despesas de funcionamento do governo. E foram agrupadas essas despesas em sete grupos. Prestação de serviço, limpeza de água e esgoto, energia elétrica, locação, manutenção e conservação de imóveis, material de consumo, diárias e passagens e serviços de comunicação. Nós pegamos aqui o que é o gasto administrativo. Tem alguns gastos de custeio que não são gastos administrativos, fazem parte da execução de um programa social. Por exemplo, você tem um programa de vacinação. O custo da vacina é um gasto que é a implementação daquele programa social. Isso não vai estar aqui. O que vai estar aqui é o custo administrativo do programa de vacinação. Vai estar a diária, a passagem da pessoa que foi da vacina, vai estar o custo do posto médico, de água, luz, esgoto. Não vai estar o custo da vacina. A mesma coisa, por exemplo, livro didático. Você tem um custo de aquisição de livro didático. E você tem o custo administrativo de executar o programa de livros didáticos. Então, o que a gente procurou identificar aqui são os itens que formam os gastos administrativos do governo federal, do poder executivo. Para dar uma ideia de volume, no ano passado, o total de gasto primário do governo foi de 1 trilhão e 31 bilhões de reais. Desse total, em 2014, 31,6 bilhões corresponderam ao custo administrativo. Ou seja, 3% do gasto primário corresponde ao gasto de custo administrativo. Do gasto total primário do governo, só 3% são de custeio da máquina. Por que isso? Porque o governo federal, como vocês já sabem, a gente tem enfatizado em várias das nossas apresentações, a maior parte da despesa primária do governo está concentrada em dois itens. Previdência social e gasto com folha. Esses dois itens sozinhos são 65% do gasto total do governo. O gasto de custeio da máquina dá 3% do total do gasto do ano passado. Então, esse é um informe que nós planejamos divulgar com periodicidade trimestral, ou seja, estamos no final de setembro, está no fim de cada três meses. Nós vamos apresentar a evolução desse gasto e vamos também aprimorar esse boletim apresentando outras informações ou detalhando mais as informações que estão aqui. Essa é uma primeira versão que nós construímos nos últimos meses, principalmente a partir do esforço de redução do gasto público que a gente vem empreendendo desde o início do ano. Vamos passar para os números. Ali a gente tem o número de janeiro a agosto. Então, pegamos os dados de janeiro a agosto. Janeiro a agosto do ano passado, esse gasto de custeio administrativo foi 13,8 bilhões de reais. Esse ano o gasto foi de 14,1 bilhões. Houve uma variação nominal, um aumento de 331 milhões. A maior parte dessa variação, a variação nominal correspondeu a 2,4%, houve um crescimento de 2,4% nominal. Mas, se nós descontarmos a inflação do período, houve uma redução real de 7,5%. Então, o gasto de custeio administrativo do governo, em termos reais, caiu 7,5% de janeiro a agosto desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. E aí estão os principais sete itens. Há uma queda em todos eles, exceto serviço de energia elétrica. O serviço de energia elétrica cresceu 49%, um crescimento real de 34,5%, praticamente devido ao aumento dos custos de energia elétrica, que nesse período, segundo o IPCA, o aumento do preço médio da energia elétrica foi de 51%. Então, o serviço de energia elétrica do governo federal, o gasto do governo federal com energia elétrica, cresceu menos que isso, cresceu 49%. Ou seja, houve uma redução real, uma redução quantitativa de cerca de 1% nesse período. Todos os outros itens, prestação de serviço de apoio, 5,3 bilhões no ano passado, 5,738 nesse ano. Variação nominal de 8,1, queda real de 2,4. Serviço de limpeza, água e esgoto, ano passado, 1,247 bilhões. Esse ano, 1,331 bilhões. Variação nominal de 6,8, queda real de 3,6. Energia elétrica, 691 bilhões no ano passado, 1,3 bilhão esse ano. Variação nominal, 49%, real 34,5. Locação, manutenção e conservação de bens imóveis, 1,208 bilhões no ano passado, 1,219 bilhões esse ano. Praticamente constante. Variação nominal, 0,9. Variação real, 8,8. Queda de 8,8. Material de consumo, 2,577 bilhões ano passado. Esse ano, em termos nominais, foi menos. 2,4 bilhões. Uma queda de 177 milhões, uma queda nominal de 6,9 e uma queda real de 15,7. Diárias e passagens. Ano passado, 1,116 bilhões. Esse ano, 798. Uma queda de 319 milhões esse ano. Uma queda nominal de 28,5%. Uma queda real de 35,5. Aqui é importante ressaltar que ano passado, como foi o ano de Copa do Mundo, e houve um deslocamento de vários servidores devido à Copa do Mundo, segurança, manutenção, o diário de passagens do ano passado estava elevado. E, além disso, esse ano, nós adotamos o sistema de compra centralizada pela internet de passagens, que tem economizado bastante recursos. Serviço de comunicação. Ano passado, 1,698 bilhões. Esse ano, 1,658 bilhões. Uma queda, uma variação nominal de menos 2,4%. Real de menos 11,7. Se a gente pegar como um todo e tirar a energia elétrica, que foi o item que mais subiu, a despesa está praticamente constante. Que é aquela última linha ali. Não sei se vocês conseguem ver que está na última linha. Ela passou de... Esse setor da energia elétrica, esse gasto de custeio administrativo passou de R$ 13,153 bilhões para R$ 13,145 bilhões de janeiro a agosto. Ou seja, uma queda de R$ 8 milhões, praticamente estável, uma queda real de 9,7%. Então, isso dá a dimensão do esforço de contenção do gasto de custeio administrativo do governo federal. Esse setor da energia elétrica, há uma queda real de quase 10%, 9,7% até agosto. Esse é parte do esforço que a gente teve de contingenciamento, é parte do esforço de melhorar a eficiência do gasto público. Na sequência, a gente tem o que é a composição desse gasto. Esse gasto de custeio administrativo, a maior parte dele, 40%, é prestação de serviço de apoio. O que entra aí? Apoio administrativo e técnico, por exemplo, serviços para você, que você contrata para programa de vacinação, para distribuição de livros didáticos, para assistência técnica rural, são serviços de apoio para execução de programas públicos. Entra também serviço de vigilância, entra serviços bancários, contratação temporária, locação de mão de obra, chamada terceirização no serviço público, e serviços de consultoria. São 40% desse gasto de custeio da máquina nesse ano. Aí vem os outros itens, serviços de limpeza, água e esgoto, são 9% do total, serviços de energia elétrica, 7%, locação, manutenção e conservação de bens imóveis, aluguéis, manutenção de prédio, e dos imóveis que a União já possui, 9% do total, material de consumo, 17% do total, diários e passagens, são 6% do total, e serviços de comunicação, que são telefone, teleprocessamento de dados, serviços de informática em geral, 12% do total. O próximo slide mostra uma base anual, é o mesmo número, só que agora em vez de comparar o valor acumulado no ano, a primeira tabela era janeiro-agosto desse ano, contra janeiro-agosto do ano passado. Essa tabela aqui pega o valor anual. Então o valor, como 2015 não acabou, que valor é aquele de 2015? É o valor acumulado nos últimos 12 meses. É o valor de setembro de 2014 a agosto de 2015, para ter uma base de comparação. E aí nós apresentamos uma série, começando em 2010. Então o que eu gostaria de comentar nessa tabela, é que as despesas de custeio da máquina passaram em termos nominais, depois eu vou mostrar corrigido pela inflação. Em termos nominais, passaram de R$ 24,7 bilhões em 2010, para R$ 31,9 bilhões nesse ano. Dentro dessa evolução, é importante destacar a redução do gasto com diários e passagens. Em 2010, em valores nominais, se gastou R$ 2 bilhões com diários e passagens. Nesse ano, nos últimos 12 meses, foi gasto R$ 1 bilhão e R$ 700. Ou seja, em valores nominais, o governo gasta hoje menos do que ele gastava há cinco anos atrás com diários e passagens. Caiu de R$ 2 bilhões para R$ 1 bilhão e R$ 700. Em termos nominais. Serviços de comunicação, em 2010 foi R$ 4 bilhões e R$ 270. Esse ano, nos últimos 12 meses, R$ 3 bilhões e R$ 729. Aí, há tanto um esforço de redução de gasto, como também há um barateamento. Tecnologia de informação e comunicação vem relativamente ficando mais barato em relação aos outros itens. Vem caindo nos últimos anos, nos outros itens. Então, serviços de comunicação também caíram. A terceira tabela é essa tabela, só que corrigida pela inflação. Aí, a gente pega os dados de 2010 e corrige tudo a preços de hoje. Nós pegamos todos os valores e corrigimos a preços de agosto de 2015, para ver se, em termos reais, esse gasto subiu ou se esse gasto caiu. Então, em termos reais, eu queria destacar três pontos. A primeira linha. A preços de hoje, o governo gastou, em 2010, R$ 34,4 bilhões. Esse ano, R$ 33,7 bilhões. Ou seja, o gasto de custeio administrativo, o chamado custeio da máquina do governo, quando corrigido pela inflação, é hoje menor do que ele era há cinco anos atrás. Esse também demonstra o esforço de contenção desse gasto, não só nesse ano, mas também ao longo de todo o primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. Material de consumo, nós hoje gastamos R$ 6,9 bilhões. Em 2010, corrigido pela inflação, se gastou R$ 6,9 bilhões. Então, hoje, em material de consumo para o funcionamento do governo, se gasta o mesmo valor real que se gastava há cinco anos atrás. Também, mais um exemplo, isso é número, mais um exemplo do esforço de contenção de gasto nos últimos anos. Diárias e passagens em termos reais, esse ano R$ 1,8 bilhões. Em 2010, R$ 2,7 bilhões. E serviços de comunicação, uma queda bem forte. Esse ano, a preço de agosto, R$ 3,9 bilhões. R$ 1,9 bilhões, há cinco anos atrás, se gastava com serviços de comunicação R$ 5,8 bilhões. Então, esses são os números, são sete grupos de gastos. Nós procuramos colocar aqui os gastos administrativos do governo. Os gastos para o governo implementar os seus programas. Seus programas de transferência de renda, seus programas de investimento. Seus programas sociais, distribuição de livro, vacinas, assistência técnica rural, e também todo e qualquer outro tipo de programa governamental. Por exemplo, serviços de defesa, aqui entra combustível, aqui entra farda, entra material uniforme das Forças Armadas. Então, são serviços administrativos para o governo desempenhar as suas funções. O próximo slide coloca isso em percentual do PIB. É basicamente uma pequena queda. Em 2010, esses gastos corresponderam a 0,64% do PIB. Esse ano, acumulados nos últimos 12 meses, eles estão em 0,56% do PIB. Basicamente estava em 0,6%. Há uma pequena queda na segunda casa decimal. Não se está gastando mais com custeio da máquina em proporção da renda do país. Ou seja, os contribuintes brasileiros, a sociedade brasileira, não está destinando mais recursos da sua renda para financiar, para custear o funcionamento do Poder Executivo Federal. A outra tabela, não se apavore, eu sei que não dá para ler, mas é a quebra desses sete itens nos seus componentes. Então, é aquela tabela que eu mostrei, que tem sete itens, aí a gente apresenta também, vai estar no material que vocês vão receber, vai estar também numa tabela, uma planilha, para que as pessoas possam fazer suas próprias contas na internet. Então, a gente pega cada um dos sete itens e detalha os seus principais componentes. Então, no caso de diárias e passagens, a gente quebra. O que é diária e o que é passagem. No caso de material de consumo, a gente quebra, por exemplo, o que é serviço de cópia, o que é locação de máquina, o que é locação de veículo. Então, você vai nos principais sub-itens daqueles sete grupos que eu apresentei, e eu não vou pegar aqui e apresentar cada um desses itens, vocês vão poder, ao receber o material, se tiverem perguntas, se precisarem de um maior detalhamento disso, a nossa equipe vai estar à disposição de todos para esclarecer cada um desses sub-itens, o que ele inclui, qual o significado disso. E aí, se apresenta a variação acumulada no ano, novamente, a gente vê que o que subiu, só queria, vocês não vão conseguir ver, eu vou ver porque está aqui na minha frente. O que subiu é a energia elétrica e subiu também tarifas bancárias nesse ano, que há um pagamento, houve um pagamento de restos a pagar do ano passado, nesse ano, que ficou para ser pago em 2015. Tarifas bancárias que eram devidas em 2014, grande parte delas foram pagas em 2015, e isso explica o aumento também do pagamento de tarifas bancárias. De todos os sub-itens que a gente apresenta aqui, somente dois subiram esse ano. Energia elétrica, pelo aumento de preço, tarifas bancárias, devido ao pagamento de despesas de restos a pagar do ano anterior. Depois, isso é apresentado com a mesma base que vocês já viram, pode passar, que é em termos reais, e depois em termos a preço de 2015. Então, esse é um boletim, é um primeiro boletim fiscal que faz parte do esforço que nós aqui do Ministério do Planejamento, a equipe está trabalhando desde o início do ano, e agora nós planejamos apresentar, que é o detalhamento do gasto público. Nós queremos apresentar cada vez mais onde é gasto o dinheiro de todos os contribuintes brasileiros. Em que despesa, em que tipo de despesa, como isso tem evoluído. Esse boletim de custeio é a primeira iniciativa nesse sentido. Nós planejamos, nas próximas semanas, apresentar também uma análise mais detalhada do gasto com o pessoal, seguida de uma análise mais detalhada dos gastos por função econômica, por investimento, transferência de renda, consumo, subsídios e desonerações. Então, nós pegamos aqui o primeiro item, a gente escolheu o primeiro item para apresentar o chamado gasto custeio da máquina, porque isso é uma necessidade de esclarecimento, é importante esclarecer para a sociedade quanto custa o funcionamento do governo federal e como ele tem evoluído. A gente espera que com isso, a gente possa, primeiro, melhorar a análise desse tipo de gasto, e, principalmente, contribuir para a maior eficiência e eficácia das políticas públicas. Sabendo quanto evolui esse gasto custeio da máquina, a gente vai poder, cada vez mais, melhorar esse gasto. E nós já estamos fazendo isso. Já houve uma portaria do Ministério do Planejamento, de maio de 2015, que colocou limites para a evolução desse gasto. Nós estamos apresentando aqui para vocês, não só o resultado acumulado até agosto, mas também o resultado do nosso trabalho, do trabalho do governo federal como um todo, que se traduziu nessa portaria do Ministério do Planejamento. Para detalhar essa portaria, eu vou passar a palavra ao secretário executivo, Diogo Oliveira. Olá, boa tarde. Essa portaria de maio tem uma contribuição importante para essa redução dos gastos de custeio administrativo, na medida em que nós selecionamos os itens mais passíveis de serem gerenciados no curto prazo e nós estabelecemos para cada Ministério limites de despesa com esse conjunto de itens. Então, aqui, nesse slide, vocês têm a lista dos itens que foram selecionados e nós, neste ano, nós preservamos o Ministério da Saúde e da Educação em relação a essa limitação, uma vez que, como o ministro explicou, esses itens, eles são atrelados ao desempenho da função. E, no caso da Educação e da Saúde, eles teriam uma dificuldade de se adaptar mais rapidamente a essas limitações, sem prejudicar a prestação do serviço. Nos demais ministérios, no entanto, nós implementamos essa limitação desses elementos aqui. Sendo que, também, nesse ano, esse corte na despesa de custeio foi direcionado para a despesa finalística do Ministério. Então, o que ele conseguiu reduzir na despesa do funcionamento, ele pôde utilizar, no seu limite de empenho e de financeiro, para as ações finalísticas do Ministério. Pode passar o próximo slide? Então, só em decorrência dessa portaria, nós tivemos uma redução da despesa de custeio administrativo, estimada em 1,6 bilhões de reais. Nesse slide vocês têm, por item, o que foi a despesa projetada em 2015 e quanto que nós limitamos a execução dos itens. A portaria detalha a cada ministério, então, todos os ministérios puderam saber e estão ainda trabalhando com esses limites, que é um limite estabelecido até o final deste ano de 2015, e que nós estamos também já estudando para 2016. Além dessa portaria, nós tomamos uma série de outras medidas, pode passar o próximo slide, que ajudam os ministérios a cumprir esses limites. Então, começando com a questão da centralização de vários serviços, nós, desde o início do ano, começamos a implementar a compra centralizada desse serviço. Anteriormente, isso era feito individualmente, cada ministério comprava esses serviços, nós passamos a fazer isso de maneira centralizada. e pudemos observar reduções importantes nos custos com cada serviço desses. Eu vou só dar alguns exemplos aqui em termos de redução. Por exemplo, a questão da telefonia móvel, nós estamos experimentando uma redução de aproximadamente 50% no gasto com esse elemento. A partir da centralização, porque aí a gente consegue obter descontos junto às operadoras e isso reduz o gasto do governo. A mesma coisa nas passagens, nós deixamos de utilizar agências de viagem individuais em cada ministério e fizemos o credenciamento direto com as empresas aéreas. Então, a gente não só deixa de pagar o custo da agência de viagem, como a gente consegue descontos diretamente com a empresa aérea. Também na questão de imagens orbitais, que são fotos de satélite, que muitos órgãos usam, cada órgão comprava, tinha uma especificação diferente. Foi feito um trabalho amplo de identificação de todos os padrões que eram necessários em termos de qualidade, precisão das imagens, e foi feita uma compra unificada. Nesse caso, a economia é bem maior. Havia uma estimativa de ser em gasto mais de 360 milhões e nós acabamos reduzindo isso para 65 milhões. Uma economia de quase 300 milhões só com esse elemento. E, além disso, nós estamos implementando instrumentos de gestão mais modernos. No caso, o sistema eletrônico de documentação, o que a gente chama de SEI, que é, digamos assim, transformar o processo administrativo, o processo público, em digital. Todos os órgãos estão implementando isso. Devemos ter, até o final do ano, todos os órgãos utilizando o protocolo eletrônico. Com isso, a gente reduz consideravelmente o custo de transporte, de trâmite dos processos, reduz o tempo de tramitação dos processos e reduz os gastos com impressão e com papel. Então, são medidas dessa natureza que nós temos adotado que auxiliam os ministérios, os órgãos públicos todos, a reduzir o seu gasto com custeio. Estamos agora numa fase de desenvolvimento de novos produtos, novos contratos. Vamos estar abarcando todos os contratos de serviços administrativos, de limpeza, vigilância, transporte de servidores, etc. Toda uma gama será revista e disponibilizada a contratação centralizada ou a reformulação da maneira de contratar esses itens. Estamos trabalhando nisso até o final do ano. Bom, obrigado. Obrigado. Boa tarde, ministro. Rafael Gasparotto, da NBR. Eu queria que o senhor dissesse qual foi a economia que nós tivemos nessa despesa de custeio de janeiro até agosto e como que isso se enquadra no esforço de ajuste fiscal do governo. A economia foi aquilo que a gente apresentou no primeiro slide. Você pode voltar, por favor? Janeiro e agosto? Volta. Passa. Passa. Aí. Volta. Tivemos a redução real de 7,5%. Essa despesa subiu 331 milhões, está ali a primeira linha. Só que grande parte disso é elevação de energia, que subiu 339 milhões. Então, nós reduzimos, na verdade, tirando energia, houve uma redução de 8 milhões de reais num contexto de aumento da inflação. Então, na verdade, a despesa nominal ficou no mesmo valor. Em termos reais, ela cai quase 10%. Houve uma redução real do gasto de custeio administrativo de quase 10% esse ano, até agosto. Nós esperamos que, à medida que nos próximos meses, que os novos dados sejam agregados, que essa redução possa superar 10%. 10% real. É, sem energia elétrica. No microfone, gente. Senão os outros não podem ver. Vamos perguntar no microfone. Ministro, boa tarde. Eu queria perguntar primeiro se existe uma perspectiva atualizada de quanto seria a redução com esse ajuste administrativo da redução dos ministérios e junção de ministérios, etc. Também queria saber o seguinte. O ministro Levi falou esses dias que a redução das despesas administrativas é uma parte importante do ajuste fiscal, fiscal, mas que a real necessidade do Estado são outras despesas, como a Previdência, etc. Ele, inclusive, falou, na edição de hoje do Valor, está lá, que o ministro fala da necessidade de mais cortes de gastos. Os senhores já estão pensando em mais cortes de gastos e quais seriam eles. E também gostaria de saber sobre essa iniciativa da Fundação PCU Abramo, que critica o ajuste fiscal, essa redução de gastos pelo Estado brasileiro e como que o senhor avalia... Desculpa, quem critica eu não peguei. ...Fundação PCU Abramo. Bom, três perguntas em uma. Vamos lá. Redução de ministérios, quando nós anunciamos as novas medidas de redução de gastos, não sei se você se lembra, tinha lá uma parcela delas, são 2 bilhões de redução de custo administrativo. Naqueles 2 bilhões, 200 milhões corresponde ao que a gente acha que reduz de gastos devido à redução de ministérios, reorganização de órgãos. Não é só redução de ministérios, é também uma racionalização, um enxugamento da estrutura administrativa de vários órgãos, não só aqueles que eventualmente possam ser fundidos ou extintos, mas também dos ministérios existentes. Então, isso está na previsão de redução de gastos para o ano que vem, no valor de 200 milhões. A maior economia, nesse caso, de redução de ministérios, não é tanto o valor, e assim é uma racionalização, uma melhora na gestão do governo, para tornar a gestão do governo mais produtiva, integrando algumas áreas que podem ter sobreposição, unificando centros de custo, por exemplo, às vezes quando você junta dois ministérios, você precisa ter duas unidades de administração, duas unidades de imprensa, dois gabinetes de ministros, então você tem uma racionalização. Isso, obviamente, é um valor pequeno, é um valor que, considerando como um todo, a gente espera atingir até 200 milhões de reais, mas a principal economia é você melhorar o funcionamento do governo. Na questão das despesas, como eu coloquei, a maior parte das despesas primárias do governo são 65%, vem de dois itens, gasto com pessoal e gasto com previdência. E é por isso que o reequilíbrio fiscal, o controle do crescimento do gasto do governo, ele passa necessariamente por um controle desses dois tipos de gastos. O gasto com pessoal, que a gente tem uma proposta, está em negociação com os servidores, tudo indica que nós vamos conseguir fechar um acordo com os servidores do INSS, estamos trabalhando também para fechar acordo com outros servidores, e o gasto com previdência, em que nós já aprovamos uma medida esse ano, é importante lembrar, foi aquela medida que revisou as regras de acesso à pensão por morte, e temos uma MP no Congresso, uma MP que institui o fator 85-95 móvel, aquela regra 85-95 móvel, que pode também gerar uma redução da taxa de crescimento das despesas no curto prazo. Então, com certeza, o esforço de controle do gasto público passa, sim, principalmente, por um controle maior, uma redução do crescimento das despesas obrigatórias. E como o próprio nome diz, a despesa é obrigatória porque ela é determinada por lei. Uma mudança da sua taxa de crescimento, um ajuste no seu volume, passa por medidas que têm que ser enviadas ao Congresso Nacional, seja um projeto de lei, em alguns casos, até uma emenda constitucional. Sobre a posição da Fundação Perseu Abramo, é uma posição, é uma crítica, todas as críticas são válidas. Nós estamos num momento de inflação elevada em que o governo tem um déficit primário. Até o mês passado, o governo tem um déficit primário. Numa situação de inflação elevada em que o governo precisa elevar o seu resultado primário, não é adequado adotar novas medidas de estímulo. É adequado adotar medidas de controle da inflação e recuperação fiscal. O primeiro passo para a recuperação do crescimento é melhorar a situação macroeconômica do Brasil. É controlar a inflação, a inflação já começou a cair, a inflação de agosto foi cerca de 0,2, se espera uma inflação também mais baixa nesse mês, a inflação já começou a cair, e principalmente recuperar o resultado primário do governo. Só que isso leva um tempo. Então, recuperando o resultado primário e controlando a inflação, você cria as condições, uma maior previsibilidade para as empresas voltarem a investir, para as famílias que têm condições voltarem a ampliar suas decisões de consumo, voltarem a tomar financiamento. Então, o primeiro passo da recuperação é esse reequilíbrio macroeconômico, para que a gente possa recuperar o crescimento mais rapidamente e a geração de emprego. O objetivo final é sempre recuperar o crescimento e a geração de emprego, porque essa é a melhor política social do governo. Boa tarde, Priscila, da agência CMA. Eu queria saber, primeiro, se o governo tem alguma meta para a redução desse tipo de custo até o fim do ano. E eu queria também saber se tem possibilidade de... Porque o governo tem uma grande parte da arrecadação vinda esperando das concessões de aeroportos, hidrelétricas e portos. Mas já tem rumores no mercado que as hidrelétricas, por exemplo, vão ser adiadas às leilões de concessão. Eu queria saber se tem essa possibilidade e se o governo está vendo isso. Responde a primeira parte? Responde a primeira parte da meta? Se tem meta para redução. A pergunta se tinha meta para redução do custeio. Não. Responde. Em relação à questão do gasto de custeio, não é uma questão da meta de redução. Nós temos um limite máximo de despesa, que é esse limite de R$ 8,9 bilhões naqueles elementos que foram considerados na portaria. Então, o que nós estamos colocando é que efetuado aquele limite, nós teremos tido uma redução de R$ 1,6 bilhões em relação à despesa que era projetada no início do ano. Só para complementar, você pode ir no slide da portaria, por favor, quem está controlando? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Mais um. É importante o que o Diogo colocou. Como você controla esse tipo de gasto? Você coloca um limite. Você disponibiliza um limite para os ministérios, os diversos órgãos do governo, que eles podem gastar com essas despesas ao longo desse ano. Então, aqui está um exemplo. Você tinha, nesse ano, uma projeção que ia ser gasto com esses itens que são objetos da portaria de R$ 10,5 bilhões. e R$ 500, nós colocamos um limite para esse ano de R$ 8,9 bilhões. Então, nós reduzimos em cerca de R$ 1,6 bilhões, R$ 1,6 bilhão e R$ 600 milhões em relação ao que se projetava gastar com essas despesas. Então, você coloca uma meta de gasto que representa uma redução em relação ao que se projetava e esse R$ 8,9 representa também uma redução em relação ao que foi gasto no ano passado. No ano passado, você gastou com essas despesas R$ 9,6 bilhões. Então, você pode dizer que o limite colocado para esse ano representa uma redução de R$ 700 milhões em relação ao que foi gasto no ano passado só com esse subgrupo de despesas. Sobre a questão das receitas e operações patrimoniais e demais receitas que estão previstas, nós já soltamos o nosso relatório fiscal, nesse relatório continua a prever a realização dessas operações com ativos. Por ser operação com ativos, a sua execução depende de vários itens, depende das questões legais, de preparar essas operações, editais, licitações, e depende também das condições de mercado. Então, o governo continua trabalhando para viabilizar essas operações para a leilão de hidrelétrica, as operações de abertura de capital subsidiária da Caixa e outras operações, mas essa operação também depende de uma avaliação da situação de mercado. E isso vai ser decidido no momento adequado. É só para captar no som. João Vilaverde, Estadão, duas perguntinhas. A FIT esteve reunida com o governo na semana passada, é uma das agências de rating. Ela hoje, em coletiva, ela deixou claro que um novo rebaixamento é muito provável, no entanto, o Brasil não perderia o grau de investimento. Como a gente está falando justamente disso, medidas para melhorar a transparência e as contas públicas brasileiras, eu queria muito saber o posicionamento do senhor como ministro do Planejamento sobre esse cenário que está colocado de um provável novo rebaixamento, a situação que é possível lidar nesse momento. E a segunda coisa é sobre, justamente pegando a deixa aqui do colega, é sobre 2015. há pouco tempo o governo soltou um novo relatório de despesas e receitas desse ano, com uma redução muito grande do PIB. Das receitas, no entanto, não foi tão grande assim, baseado justamente nessa entrada de receita extraordinária. Caso isso não aconteça, você pode ter uma piora do resultado primário para 2015, no entanto, uma boa notícia para 2016, porque aí essas operações ficariam para o ano que vem. É isso. Obrigado. Bom, vamos à primeira pergunta. Nós trabalhamos para melhorar a situação fiscal do Brasil, e isso envolve várias medidas. Envolve medidas administrativas, como essas que eu acabei de mostrar, e envolve, sobretudo, medidas legais, porque a maior parte do gasto primário do governo federal é obrigatório. Então, você atua sobre isso, enviando propostas ao Congresso Nacional, aprovando leis, e essas leis, então, passam a atuar sobre o crescimento desses gastos, como nós fizemos com o abono salarial, seguro-desemprego, pensão por morte, no início desse ano, como nós agora propusemos em várias iniciativas ao Congresso Nacional, com iniciativas sobre o abono de permanência, sobre concursos, e também, principalmente, no ponto que nós estamos hoje, na negociação que nós temos com os servidores públicos. Nós esperamos que essas medidas de reequilíbrio fiscal vão melhorar gradualmente a posição fiscal do Brasil, e a sinalização dessa direção será, nós trabalhamos e esperamos que ela seja suficiente para manter uma boa avaliação da nota de crédito do país. Obviamente, isso depende de cada agente. O mais importante é recuperar a capacidade de produzir resultados primários no nível adequado primeiro para a estabilização da dívida pública e depois para a redução da dívida pública. Eu acho que a avaliação do mercado, seja por parte de agências de rating, seja por parte de investidores, ela pega uma perspectiva ampla, ela analisa o resultado de um ano dentro de uma trajetória, e nós colocamos as medidas necessárias para uma trajetória de sustentabilidade da dívida pública, que passa, no curto prazo, por uma elevação pontual da dívida pública, que vai ocorrer esse ano, mas isso vai se reverter à medida que a economia volte a crescer e que o resultado primário também se eleve. Sobre a questão do relatório fiscal, que foi a pergunta que também o colega fez fora do microfone para que as pessoas que estão vendo possam ter a resposta, no relatório fiscal, nós continuamos a contar com todas as operações patrimoniais que foram listadas desde o início do ano. Estamos trabalhando para viabilizar essas operações. Essas operações dependem de um trabalho administrativo, preparar os editais, as licitações, e depende de uma decisão econômica, realizar ou não essas operações de acordo com as condições de mercado. Nesse momento, essas operações estão na previsão de receita para a formação do resultado desse ano. E nós vamos avaliar a situação de mercado de aqui até o final do ano para decidir sobre a realização dessas operações ou não. Sobre a questão se isso, eventualmente, uma ou outra operação não ocorrer, é bom lembrar que na revisão da meta de resultado primário que nós submetemos ao Congresso Nacional, está em análise pelo Congresso Nacional, nós já tivemos o cuidado de identificar três receitas potenciais que estão condicionadas à obtenção da meta de resultado primário. é uma receita associada ao programa de renegociação de litígios tributários, chamado ProRelite, parece o nome de remédio contra a sinusite, mas é um programa de renegociação de passivos tributários, a repatriação de capital e a receita de concessões, um valor de 5 bilhões. São 5 bilhões. Essas são as receitas condicionadas, já foi uma previsão para que justamente a gente possa avaliar, no caso das concessões, já tem 5 bilhões ali, que é justamente para que o governo possa avaliar, de acordo com as condições de mercado, se realiza ou não essa operação. Mas, no relatório, está se contando com essas receitas e no próximo relatório a gente vai atualizar essa projeção. Ministro, boa tarde. Simone Iglesias do Globo. São duas questões também. Hoje, a presidente resolveu adiar a sanção da reforma política pedido do ministro Kassab, que ainda está tentando criar um partido antes do prazo do dia 30. Isso criou uma nova turbulência no Congresso que agora está se rebelando para votar o veto da manutenção do reajuste do judiciário. Com essa turbulência, como é que o governo pretende trabalhar nesses próximos dias até quarta-feira quando está marcada a sessão? E a outra questão é sobre a aventura de capital da Caixa Seguradora. Vai ficar para o ano que vem ou ainda o governo pretende fazer este ano? Obrigada. Eu não tenho informações detalhadas sobre a reforma política ou o posicionamento do Congresso. Nós continuamos trabalhando para a manutenção de todos os vetos da presidente. Lembrando que foram 32 vetos para apreciação, foram mantidos 26, falta ainda apreciação de mais seis vetos. O governo, num esforço com a sua base aliada, conseguiu manter os 26 vetos na semana passada. Acho que esse é um sinal importante. É um sinal importante que o Executivo e o Legislativo estão trabalhando juntos para o reequilíbrio fiscal que envolve não só aprovar medidas de reequilíbrio fiscal, mas evitar a adoção de medidas que possam contribuir para uma piora fiscal. Lembrando que a manutenção dos vetos significa uma menor necessidade de elevação de receitas no futuro, uma menor necessidade de redução de gastos no futuro. Então, foi importante a manutenção dos 26 vetos e nós continuamos trabalhando para a manutenção desses vetos na data em que isso for programado pelo Congresso Nacional. Isso é uma decisão do presidente do Congresso quando esses vetos podem ser avaliados. A sua outra pergunta foi sobre a operação da Caixa. Novamente, a mesma resposta que eu dei ao colega. Essa é uma das operações com ativos programados nesse ano, está na nossa previsão de receita, onde nós estamos construindo as etapas necessárias para viabilizar essa operação e avaliando o mercado, avaliando o potencial e a oportunidade de fazer essa operação nesse ano. Essa é uma avaliação que ainda está em andamento, não há decisão formada sobre isso. Continuamos trabalhando para a sua realização esse ano, mas vamos avaliar, vamos tomar a decisão final com base na evolução do mercado. Obrigado, gente. Obrigado, boa tarde. Nós acompanhamos a entrevista coletiva do ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, sobre despesas de custeio administrativo. Continuem na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto